Rafael, como se encontra hoje o posicionamento do PSTB dentro de Caruaru? Pois é, Gêmeos, o PSTB em Caruaru vive hoje o seu melhor momento. O PSTB hoje se organiza no seu segmento sindical, no segmento da mulher, da juventude, o Tucanafro e o ITV. E eu sou muito franco em dizer que eu tive uma conversa muito categórica e transparente com o presidente nacional do PSTB, o senador Edson Neves, em Brasília, há 15 dias atrás, onde ele me recebeu. E também com o presidente estadual do partido, o deputado Antônio Moraes. E se tem uma coisa, Gêmeos, que está pragmático e está totalmente definido, é a candidatura própria. O PSTB nacional tem um direcionamento para ter candidatura própria nos municípios com mais de 100 mil eleitores e Caruaru se encaixa. É uma nova engenharia política, a eleição de 2016 em Caruaru é a primeira que tem uma eleição de segundo turno. E o PSTB hoje, Gêmeos, se organiza de modo transparente, coletivo, para colocar a cidade em debate. Eu costumo dizer também que a palavra candidatura, ela só vem atrás de projetos, apenas dicionário. Então o PSTB hoje se organiza com a sua chapa proporcional e também, principalmente, para deixar uma opção à população caruaruense rumo ao Palajá e Ndejaim. O PSTB hoje tem Rafi como nome pré-candidato a prefeito de Caruaru? Eu sou um soldado do partido, nós que estamos dispostos a entrar nessa celeuma de debate político, a gente tem que se colocar à disposição. Claro que vai ser um debate que envolve o PSTB estadual e o PSTB nacional, mas eu acredito que a prefeitura de Caruaru, o poder municipal, ele precisa ser discutido de forma mais aberta, Gêmeos. A gente observa que há seis décadas poucos grupos políticos governaram a cidade e a gente acredita que o estado do porto também de Caruaru precisa ser discutido de forma mais aberta. Eu não consigo entender, Gêmeos, levando em consideração o serviço público aqui em Caruaru, que nosso município tem hoje quase 15 secretarias, 5 ou 6 autarquias, uma máquina inchada. E quando você faz um comparativo com a prefeitura de Jaboatão, no Guararapes, aqui pertinho da gente, que tem o dobro da população de Caruaru, são 6 ou 7 secretarias e 3 ou 4 autarquias. Então, tem alguma coisa errada. A gente tem como objetivo o PSTB de Caruaru gastar mais com as pessoas e menos com o governo. E essa vai ser nossa bandeira de campanha em 2016. TV Criativa é criatividade sem limite.